Olá galera maravilhosa! Me chamo Onofre, o argentino do Arroja e estou aqui para falar de um assunto muito gostoso e muito importante as pessoas que vão trabalhar de voluntário na Copa do Mundo! Ai meu Deus, que gostoso! Tem muita gente que está falando que essa galera não vai ganhar nada mas é verdade gente, eles vão ganhar um uniforme personalizado um pão com salsicha e um suco de pequeno o sucozinho, porque brasileiro adora tomar nosso sucozinho Ai que gostoso! Gente, eu quero dizer para vocês que não é hora de pensar em saúde não é hora de pensar em educação não é hora de pensar em segurança é hora de pensar em Copa é festa, é samba vem para Copa, pão com salsicha no inferno Ai que gostoso! Já ia esquecendo, quero deixar também o meu símbolo para todas essas pessoas que vão trabalhar como voluntário Oh, Tio Nofre!